Irmãzonas, irmãzonas, olha onde a gente veio parar, amor, ó. Eu e toda a minha família, né? Aqui, ó, titio Ryan, a velha anciã, a mamãe Jô, a Pathy e a mulher Cílios, amor. A gente veio no Centro Fashion, ó. Você que veio pra Fortaleza e não veio pro Centro Fashion, amor, você não veio pra Fortaleza, né? E hoje a gente vai fazer tipo o Esquadrão da Moda. Eu vou levar as meninas nas lojas. A gente se veste bem, ó, gastando um pouco, amor. E aqui no Centro Fashion tem muita coisa, muita coisa. Então vem comigo. Ah, e se inscreve no canal, dá um like e compartilha. Não é não? E aí, aqui no 100 News. Como é? Aqui no 100 News. Então bora? Bora. Meu Deus, e aí um negócio de câmera aqui, olha aqui, ó. Minha nó... E aí? Tudo bom? Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Linda! Aqui? Aqui, ó. É aqui, aí. A Detal? Detal. A Raíssa já tá louca nessa aqui, ó. Detal. Olha, querida. Pathy, você vai querer essa? Vou querer essa. Vou querer essa. E aí, o pessoal do meu. Oi, a gente tá aqui, amor. Oi, a gente tá aqui, amor. Oi, a gente tá aqui, amor. Oi, a gente tá aqui. Oi, a gente tá aqui. A gente tá ali na loja, volta já, pera, pera. Amor, a minha mãe sabe que a minha mãe é louca por isso, né? Qual é? Qual é que a gente vai querer esse preço? Amor... Mãe, pera lá, a senhora é louca por isso, mãe. O que ela escolher, ela vai levar? O que ela escolher, ela vai levar. Ó, pera aí, olha aqui, ó. O que a senhora escolher, o que a senhora vai levar? A senhora é louca por isso aqui. Vai, escolha, olha aqui, ó. Olha, meu amor, a mãe é louca por isso. Mano, eu me peço pra minha filha, porque ela tinha... Vamos dar uma foto agora? Ela também, ela não é. Dá uma foto para você, tuas, vai? Vai. Vai. É só que o direto está a casa. É, é direto. Vamos. Ó, a Paty que é esse e a Rayara que é esse. Olha. Olha. Eu tô aqui brincadinha! E aí? Tudo bom? E aí, bonito! Deixa eu gravar vocês! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Corra aí! Cuidado com a Raíssa! A Raíssa! Faz seu nome, princesa! Prazer, amor! Só a Raíssa! Só a Raíssa aqui! Prazer, viu? Olha, amor! Vamos fazer uma foto aqui, ó! Vem aqui, ó! Calma no carro! Marilha! Você parou? Ah! Ai, Ana! A senhora está matando! Não! Deixa eu ver agora! Opa! Eu tô só fazendo! Não quero não! Aonde? Opa! gente do céu olha aqui ó e tá mulher do céu pai amado eita usa conceito tá amor que louquinhos é que tenta a variedade que vocês encontram olha aqui ó o estoque cheio tem tudo que vocês encontram agora para o final do ano vou deixar aqui o instagram vou ficar louca olha aqui ó eita já arrasou oi 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 olha aqui querida do marco Amorei! Olha aqui a fechante, R$16,00 no atacado. As meninas já estão fazendo aqui as escolhas dela, olha. Ah, a gente sai de lá. Eita, eita! Esse aqui é eu, amor, ó. Pé na areia, caipirinha, água de coco, uma cervejinha. Esse calor, amiga, hein? Um calor agora, que eu tô morta de calor. Que calor é esse? Olha! Massa, pensando que eu tiver um teu tamanho pra tu fazer nas cruzes, viajizinhas. Ei, amiga! Aquela ali não tem GG, não. Eu achei. A vacina e vinham enviar. Acho linda, viu ela? Pra ele. Carga, meu amor, tua rosa! Nossa, sei lá, você é forte! Obrigado, meu amor! Olha aqui, ó. Não é? Opa, calma. Gente, tem muita variedade aqui, olha. Menina, olha aquele próprio filme pro final do ano. Vou deixar aqui o Instagram pra vocês, as primeiras vão pagar as escolhas dela. Eu já vou fazer a minha escolha. Vocês sabem que é a que eu vou escolher aqui da loja, né? A Inex Fashion. Olha a Inex Fashion, viu? Bota aqui, não me deixe no vato, não. Eita! Vai aqui, ó, vocês, ó, todo mundo! Vai, Inex, fala aí, ó, vai. Aqui, Inex. Cada um vai escolher, aí você bota bem rapidinho nessa tola. Olha a menina que vem fazer. Opa! Mulher, as meninas estão aqui escolhendo as coisinhas dela, né? Olha aqui as meninas, ó. Já escolheu, mãe? Eita, olha aqui, ó. Menina, olha aqui, olha, olha aqui, ó. Eita, olha aqui, tá um ciúme, viu, amor? Tudo bom? Minha luta é pra ti. Infantil, adulto e plus size. A gente pode ficar, né, o tamanho 64. Mãe, eu vou querer bermuda, é, 44. Amor, olha aqui, ó, RGM Jeans e Colors. Já estou escolhendo aqui as minhas peças. A primeira loja que eu vou escolher peça prantinha, Mãe, tá? Até o tamanho 64. Como é, Mãe? Vamos lá. Até o 64. Infantil, adulto e plus size, até o 64. Ximomo, postar aí, olha aqui, abre aqui essa blusinha que eu escolhi. Olha, essa daqui, a bermudinha, deixa eu mostrar. Ó, tô levando essa aqui nesse azul mais claro e esse azul mais escuro, ó. Vou deixar aqui o Instagram pra vocês, ó, os boys. Cuidão, vocês vão amar. Beleza? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Eu não sei que o modo feminino. Acho que tá ótimo. Acho que tá ótimo. Vem, vem, vem. Agora. Cadê? Ah, o papagairo e a Arly pra divulgar. E hoje essa loja aqui é uma graça da época. Mulher, eu lembro, eu lembro, amor, divulgar a Limpolidade pra faz tempo, ó. Muitas vezes, viu? Mulher é passada, né, como o mundo gira. O mundo gira não, é o mundo capota, amor. Babadeira, boa sorte. Feliz Natal, viu? Obrigada. Meu amor, foi uma loucura, foi um babado, confusão e gritaria. Olha o povo! Meu amor! Não, não, não dá, não dá, amor. Fortaleza é isso, ó. Um beijo, um cheiro e vamos ficar até a próxima. Amor, foi loucura, loucura, loucura. E aí, amor, vamos! É tudo isso, todos! Tchau, tchau, tchau!